Fala meus amigos! Como estão? Nós estamos muito bem! Estamos na ReparaSul 2021 e olha quem veio visitar o nosso stand, a Fernanda, ela que cuida do setor das promoções e campanhas dentro da TACAL. E aí Fernanda, tudo bem? Tudo, tudo bem! E aí o que tu tá achando da nossa feira? Eu tô amando, a feira a cada hora tá enchendo mais, tá bombando. Galera, vem pra feira que tá demais e vem conhecer aí os nossos produtos aqui junto com a Giros. Tem muita novidade vindo por aí, peça, lançamento. Fala um pouquinho pra nós, Fê. Hoje a gente é uma empresa especializada em motor, a gente tem 16 mil itens, 1.300 motores fechados. Hoje é muito difícil vocês perderem uma compra, uma venda, tá? TACAL, tanto na linha importada quanto na nacional. E hoje a gente tá aqui com parceria com a Giros. Vem, galera! Vem pra Giros. A TACAL é especialista na linha de importados, né, Fê? Então, você que tem um veículo importado, com certeza nós vamos ter a peça pra você na Giros Pest. Inclusive, hoje eles trouxeram esse Subaru fantástico! Esse Subaru, ele tá com o motor preparado, tudo com peça TACAL. Então, realmente, é um carro preparado pras pistas. Ele tem mais de 500 cavalos e tá aqui em exposição na feira. Quem tiver aqui, vai tá acompanhando, pode ver o carro, né, Fê? Entra no carro, vê como é que funciona. Ele é manual, pra tirar alto desempenho. É fantástico mesmo! E também vai conhecer a Fê e todos os itens que a TACAL tem pra oferecer. Inclusive, alguns estão expostos aqui atrás no nosso stand. Então, vem pra feira, vem conhecer a Giros Pest. Quem ainda não conhece, conhece a TACAL também, vai se surpreender. Então, tá, Fê, vou te agradecer, obrigado aí pelo parecer. O que que achou, conheceu já o Rio Grande do Sul, já deu uma voltinha aqui na cidade? Conheci sim, na quarta-feira cheguei à noite aqui, dei uma volta na cidade. Adorei a comida onde eu passei, viu? E a feira, meu, maravilhosa, nunca tinha participado dessa feira. Agradeço muito a parceria com a TACAL. Espero participar nos próximos anos aí com vocês. Ótimo, tá fechado. Obrigado, viu, Fê? Obrigada a você. Então, você que também quer participar, vem pra ReparaSul, vem conhecer. Quem ainda não conheceu a feira, é a maior feira do Rio Grande do Sul de reparação automotiva. Aproveite, não perca essa oportunidade. É o universo de oportunidades. É o reparador procurando um distribuidor, uma autopeça. É os fabricantes procurando representantes, representantes procurando novas fábricas pra representar. Não perca tempo. Sempre lembrando, se é motor, é com a giro! Aproveite, não perca tempo.